Música O vídeo de hoje é pra ensinar esse olho aqui ó, só com produtos nacionais do jeito que vocês gostam E lembrando gente, que essa pele aqui, eu não vou mostrar os produtos porque eu fiz um vídeo dessa pele Só com produto baratinho, é uma preparação de pele pra noite Então eu vou deixar o link aqui do vídeo pra vocês verem, aí quem quiser também aprender a pele E hoje eu vou ensinar a fazer esse olho que tá lindo, eu amei essa cor Então se você quer ver como que eu fiz, quais produtinhos que eu usei, é só continuar assistindo o vídeo Bom gente, vamos começar esse olho Eu vou começar usando a... eu vou usar essa paletinha aqui da Caterine Hill Essa minha é a antiga, tá? Mas eu não sei se no modelo novo tem Eu vou pegar esse aqui que é o marrom meio com fundo laranja e tal E vou pegar um pincel ó, assim, de esfumar Vou dar batidinhas e vou aplicar aqui ó, no cantinho do olho E esfumando aqui ó, então a gente faz esse movimento aqui e vai esfumando aí E também gente, aplico já na pálpebra móvel toda Então eu vou aplicar esse laranja, que é um meio marrom, um laranjado né Em todo o olho, assim ó Já aplica com esse esfumar, porque a gente já vai subindo esse laranja aqui por todo o olho, tá? E aí a gente vai deixar até ficar um pouquinho mais escuro, porque ele vai servir de base pro olho que a gente tá fazendo Agora a gente vai pegar o preto dessa paleta aqui Com o pincel de esfumar também, só que menorzinho A gente vai escurecer o cantinho do olho, gente Então aqui ó Aqui E já dá uma esfumada Assim ó Só que essa sombra preta a gente não vai trazer muito pra dentro do olho É só no finalzinho mesmo Só aqui ó E aqui, sem subir muito também, porque a gente vai esfumar isso Então a gente aplica ela assim Pega um pincel maior de esfumar E aí a gente vai esfumando num lugar aqui ó Em movimentos circulares E esfumando um pouquinho aqui, mas sem trazer muito pra dentro também Pra escurecer esse fim do olho aqui ó Assim Agora gente, depois que você esfumou bem esse preto só aqui Se você achar que tem que escurecer mais, você já escurece Senão a gente vai escurecendo depois de acordo com o que precisa, tá? Aí a gente esfuma O que a gente faz agora? Olha, volta com o pincel e aquele marrom meio terra que a gente usou Pega um pouquinho dele Aplica aqui ó Vamos esfumar com ele aqui Porque eu quero que ele apareça nesse fim aqui do olho, tá vendo? Então a gente esfuma de novo com ele Porque o preto já deu uma sumida nele aí, tá? Então a gente faz desse jeito E agora gente, com um pincel menorzinho E essa segunda sombra aqui, que é um clarinho É mais... Mais cintilante A gente vai aplicar aquele clarinho aqui ó Abaixo da sobrancelha, vai se focando mais aqui nesse pedacinho ó E aí puxa aqui Agora a gente vai pegar essa sombra aqui, que é tipo um cobre ó Que é essa daqui, da paletinha Tudo eu tô usando a paletinha da Caterine Rio que eu amo E um pincel de aplicar sombra A gente vai aplicar essa sombra aqui ó Nesse pedaço que ficou A sombra mais clara, sabe? Aquele marrom lá que a gente deixou E vai fazer assim ó Só aplicando Gente, essa sombra é muito pigmentada Vocês tão vendo aí? Olha aqui Ela é muito pigmentada O pouquinho que eu peguei Ela já... E aí a gente já puxa um pouquinho aqui embaixo Porque a gente vai usar ela mesmo Tá vendo? O pouquinho que eu peguei Agora eu volto com o pincel de esfumar E dou uma misturada nisso daqui ó Nesse meinho aqui ó Pra não ficar marcado Gente, é a hora da gente ver se o preto ficou bom Ou se a gente quer escurecer um pouquinho Eu ainda vou escurecer mais um pouquinho esse preto Aqui no cantinho Só aqui ó Tá vendo? Assim E volto com o pincel de esfumado Mais uma esfumadinha nisso A gente vai usar o lápis O Mega Impact da Avon em gel lá Gente, eu tinha esquecido dele Tomando Aplica aqui na linha d'água Ó, assim E já suja aqui embaixo ó Com ele E pego um pincel lápis E com aquele marrom que a gente aplicou primeiro Que é o terra Eu vou selar esse preto e esfumar ó Eu vou selar com aquela cor E não com o preto, tá? Gente, eu vou usar também o Mega Impact Como delineador E o que eu faço? Eu aplico bem aqui na raiz dos cílios Porque na verdade vai servir De base Pro cílios, tá? Se quiser fazer delineado gatinho Eu já falei pra vocês que meu olho Não fica bom, né? Ó Faz um delineadinho assim aqui Assim, tá? E aí, gente Eu vou lá colocar os cílios postiços E volto aqui pra mostrar pra vocês Aqui, gente Com os cílios postiços Ó, que eu já apliquei Eu vou aplicar uma camadinha Dessa máscara aqui, ó Que é da Super Lashes Da Vult Porque eu gosto de grudar O meu cílios com os cílios postiços, tá? Então eu dou uma aplicadinha De Máscara de cílios aí Pra juntar os dois Esse cílios é aquele da First Kiss Que é todo bagunçadinho Eu gosto dele Porque ele dá um efeito natural E aplico aqui um pouquinho embaixo, gente E a make tá pronta O batom que eu usei hoje, gente Vai ter resenha aqui no canal dele É esse batom aqui, ó O novo batom da linha Marques Esse daqui é na cor Terracota Mate E em breve aí eu vou contar Tudo que eu achei pra vocês sobre ele E a make de hoje é essa Espero que vocês tenham gostado dessa make Quem gostou, dá um joinha Não deixa de se inscrever aqui no canal Pra receber sempre as novidades Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau